E aí galera, beleza mano? Olha só galera, estamos aqui no modo testing, agora aberto mano, já que acabou de liberar aqui pra todo mundo, inclusive olha só, eu tô com o servidor cheiaço aqui já hein meu povo, olha só, isso aqui galera que coisa linda, isso aqui com o Seratinho mano, vamos dar uma olhadinha aqui com a galera, vamos tá jogando um pouco com eles aqui, mano do céu, tá muito show hein galera, tô aqui com o Seratinho, olha só galera, tá meio difícil controlar porque mano, olha só, o movimento se dá de acordo com você, é, vira o mouse né mano, a direção do Dino, eu não sou acostumado nesse método aqui galera, inclusive fica até meio perdido mano, mas galera, tá muito show mano, espero que vocês estejam também jogando, espero que vocês tenham conseguido participar aqui desse testing galera, muito lindo galera, muito show mesmo, olha só essa vegetação aqui toda aberta, árvores caídas, opa, que isso, opa, opa, olha um Dilinho, olha um Dilinho, vamos tá dando ameaçando ele aqui, vamos ver, vamos ver se a gente consegue tá matando ele, isso, mordi, 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 olha lá rapaz, ih meu amigo, vem aqui, vem aqui, nossa minha estamina tá quase acabando, nossa cara, peraí, nossa, que isso, perdiu cara, ele tá aqui ó, ai ai, buguei, 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 opa, correu mano, deixa quieto galera, ralou, ralou, nem tava com muita estamina também mano, poxa vida, espero que eu consegui tá fazendo alguma caçada aí hein galera, vamos aproveitar aqui, que é apenas um teste, então dá pra gente tá dando uma baguncinha aqui né, queria tá encontrando outros ceratos por aqui hein galera, isso é muito bom pra gente hein, deixa eu dar uma localização aqui, deixa eu ver, ih, não temos ainda ação de localização, nem amizade, só temos de ameaça, ah não é porque ele tá sentado eu acho, deixa eu ver, ah não, olha aí ó, ah agora sim, aí ó, boa galera, mano o jogo está fantástico né mano, espero que vocês também sejam gostando né, dessas atualizações aqui do prior, que isso? ah, o cara tá se matando, ó, tá morrendo aí mano, vamos tá se hidratando aqui também 100%, galera, essa coisa é linda, mano, vamos tá enchendo essas vegetações novas aqui galera, que show mano, tá muito bonito hein mano, tá muito show mesmo, 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 aí vamos tá enchendo a nossa sede, nosso ceratão aqui tá bonitão, ah, foi um dila ali ó, acabei sendo ele ali ó, mas não foi que eu ataquei não galera, isso aqui é outro hein, aí ó, deixa tá enchendo 100%, maravilha mano, vamos tá dando mais uma voltinha por aqui, vamos tá dando uma olhada ali na central, ali a cachoeirão ali da central, sei que por ali sempre tem alguma coisa, acredito também que por aqui deve haver alguns cinticefales por aqui mano, deixa eu ver, esse ficou aqui na frente mano, queria tá tirando um x1 aqui com eles, opa, opa, ué, tem duas cachoeiras agora? Ah, tá, nossa, que bonita essa hein galera, não lembrava dessa cachoeira aqui não, fazia muito tempo na verdade que eu não entrava no teste né galera, eles colocaram agora, então tem bastante novidade, olha lá, opa, aqui é um cinticefale, vamos tira aqui ó, ih, será que a gente tem chance? Vamos lá, vamos lá, ih, que isso, ih, ih, rapaz, dois, dois, dois não dá não, dois não dá não, dois não dá não, dois não dá, ai, deixa quieto, retiro, desculpa, nossa, esse cara tá vindo, esse cara tá vindo, esse cara tá vindo, ai, 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 tão vindo, ai, que difícil esse mouse mano, deixa eu tá saindo daqui, os caras vão querer me matar lá, tão vindo lá atrás ó, ai, 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 deixa eu procurar um cantinho aqui pra, tá me escondendo, vamos fazer eles se perder da gente hein galera, acho que agora eles já se perderam, vamos, vamos vir por aqui, ai, 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 aqui ó, aqui ó, deixa eu ver, cadê ele, ah, tão lá atrás ó, acabei de ver a caudinha de um ali ó, maravilha mano, dá pra gente tá recuperando aqui enquanto isso Aí galera, vamos indo aqui no bot ó, bastante esperto, centicefala é pra tá ali na frente eu acho, hein, deixa eu sair um pouco do trote, entrar no trote na verdade, vamos indo aqui ó, não vou gastar estamina hein, quero ver se consigo tá matando alguma coisa por aqui, não sei se nós temos força suficiente para isso, dois centicefala, ai, 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 opa, opa, passou ali ó, tá ali ó, Ah, tá comendo ó, vamos ver se a gente consegue tá chegando ó, ai, deixa eu sair do trote, sai do trote fio, quer dizer, do bot, ai, vamos aqui acelerar de novo o passo, com cautela hein galera, com cautela, esse cara ali já deve tá bastante forte mano, eu não lembro se centicefala ele leva ceratossauro, eu acho que não hein, a gente tá chegando aqui Aí, aí, boa, estão aqui na frente ó, aí ó, vamos indo Tem alguma coisa correndo aqui ó Ah, tá ali ó Olha, é um juvenil Olha um adulto ali em cima Não, vamos lá Ai, ai, sai, sai, sai Ih, sai do trote, filho Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Aqui, 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 ó Aí, mordi, mordi Mordi, mordi Mordi Opa, o adulto aqui, ó Aqui, mordi, mordi 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 de novo Eita Eita, mordi Aí, galera, vamos dar uma combinha especial Aí, de novo, nossa Ah, rapaz Vem aqui Mordi Opa, opa, mordi Nossa, mano Virou ciranda cirandinha Ó, ele tá sangrando, galera, ele tá sangrando bem Nossa Meu Deus do céu, ele tá dando um combo muito bom em mim Meu Deus do céu, deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto Nossa Nossa Nossa, deixa eu ralar daqui Ih, rapaz Ih, rapaz Ele tá vindo, ele tá vindo ainda atrás de mim Deixa eu dar um perdidão nele aqui, bom Uh, menino Uh, menino Uh, menino Aí, ó Uh Rapaz do céu Que isso, mano Nossa, achei que a gente ia levar boa agora, hein, galera A gente se deu muito mal, mano Caraca, o bicho foi feroz agora, hein, mano Ele também deve estar sem estamina, hein, galera Eu não dei o segundo ataque, mas deveria ter dado Só fiquei no padrão Poxa vida É, na próxima eu vou pegar ele, mano Deixa eu me recuperar aqui Doze segundos depois Ó, galera, tô recuperando a minha vida aqui Nossa, mano Não é possível que a gente não vai conseguir levar ele Vamos voltando aqui, devagarzinho Peraí Preciso levar um, mano Não é possível Caraca, galera Já tá muito show o jogo, hein, mano Tá muito rico, galera Tá muito da hora, mano Muito bioma Vegetação, cara Textura Estão todas Perfeitas, galera Perfeitas mesmo Opa Vamos entrar aqui no bot já Opa, ali na frente, ó Ó, tá ali na frente Já tá correndo Só não sei se é o mesmo Tem bastante sinticéfale por aqui, né, galera Ó, tá comendo ali Vegetação, ó O que é isso? Ué, será que é aquele sub, lá? Ouvir passos Bem altos Opa, opa O que é isso? Ah, é um cerato Será que ele me ouviu? Será que era um cerato? É, era um cerato Cadê o ceratinho? Aqui Hello Hello, friend Olha só, de boa, mano Olha o cara fazendo tututu, mano Sério Caraca, mano Que da hora Aí, ó, encontramos um parceirinho aqui, ó Conosco Olha só, galera Que imagenzinha bonita aqui, ó Da nossa ceratos Caraca, mano Será que a gente consegue estar Formando um grupinho aqui com ele? Quem sabe Ele podia estar me ajudando a caçar um sinticé Falei, né, galera Esse é muito bom, mano Ah, mano Não acredito, cara Eu preciso estar pegando aquele cara, ó Acho que ele não vai ajudar a gente Não Ele tá de boa ali, mano Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui na frente, hein, galera Eu acho que aquele sincéfalo que eu achei aqui, ó Opa, opa, opa Correu Correu Correu, correu Porque tá com... Ai, que isso Bati e voltei, mano Ah, correu muito já Caraca Isso mesmo Saia daqui Deixa eu ver se eu consigo estar pegando ele Dando a volta aqui, ó Acho que ele foi dar uma volta, hein, galera Deixa eu ver, deixa eu ver Se ele deu a volta, melhor ainda A gente vai pegar de surpresa Opa, opa Olha o cerato ali Deixa eu ver Deve estar por aqui, ó Se ele deu a volta, já era Ou não, né Acho que tá achando que ele não deu a volta, não Acho que ele foi embora mesmo Tem muito lugar agora pra ele estar se escondendo, cara Olha isso É muita pedra, muita toque Olha isso aqui O quê? Olha a tocona aqui Ah, cara Deixando que a gente perdeu ele, hein Olha só Nossa Olha só essa árvore zona aqui Pra gente estar atravessando Ai, ai, ai Não Não, não, não Não buga, não buga Ah Opa, opa Ih, rapaz Hum, fiquei preso Hum, rapaz Eu fiquei preso, galera Nossa, nossa Eu vou ter que sair aqui, ó Vou ter que spawnar em outro lugar, mano Aguarde, por favor Opa, aqui é um dilinho, ó Ui Eita Eita, eita Mordi Mordi Ih, rapaz Já era Morreu Caraca Boa, galera Nossa, Seratinha A gente é forte, hein Pra Serata A gente tá bastante fortinho aqui, hein Ai, ó Boa Vamos estar se alimentando aqui, ó Outro Seratinha aqui, ó Chega mais, mano Caraca, galera Que legal a animação dele comendo Meu irmão Tá muito show esse jogo aqui, hein, galera Tá muito bom, mano Vamos estar se alimentando dela aqui Inclusive, olha só esse lindo Pôr do sol aqui, hein, galera Muito show, mano Deixa eu conseguir dar Mais uma olhadinha por aqui, galera Olha isso, mano Não vejo a hora de lançar mesmo, viu, galera Oficialmente Aí, vamos dar uma localização Na verdade, de ameaça Opa, um laguinho aqui na frente, ó Será que tem gente por aqui? Eita Nossa, achei que ia tomar um dano agora Não tomei, mano Olha só, galera Esse lago aqui também tá muito show também, hein Opa, opa 11 de céfalo aqui, ó Ah, rapaz Tô com fome ainda Isso, boa Aí, foi Maião foi pra vala Aê, maravilha Bom, pessoal Nosso vídeo também Vai ficando por aqui, mano Vou estar trazendo mais novidades aqui Para vocês Enquanto isso Beleza Faça um bom proveito Enquanto o testing estiver Aberto aí para vocês Beleza, galera Um forte abraço Lembrando que caso você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe E deixe seu like Comentário, sugestões Para que a gente possa sempre estar melhorando aqui Né, galera Beleza? Então até a próxima Valeu Falou E foi ooooh